Salve galera, tô com o Clássico Planet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui um perk maroto para você completar a extração, tá? A extração não, né mano, é a expedição, já tô pensando no evento da extração, tá? Esse aqui galera, ele ficou um bug secreto durante muito tempo, tá? Porém, a gente utilizava o aplicativo de cortar a internet, por isso que deixou ele privado, tá? Agora eu vou deixar esse vídeo público aqui, então considere deixar o seu likezão para fortalecer Pois eu fiz uma revisão, né? E agora ele ficou melhor, não precisa estar fazendo cortar a internet nem nada, né galera? Aqui você vai simplesmente minimizar o jogo e você vai conseguir passar das expedições de uma forma mais fácil Para lembrar que vai sim chegar um nível que vai estar muito zumbi, vai ficar bem difícil para você passar E você vai precisar estar evoluindo aí os seus personagens, né galera? No caso eu tô travado aqui, digamos, no 25, e aqui eu tô no 15, tá galera? Então vamos fazer aqui na Cidade Fantasma, escolher aqui, pode ver que tá pedindo 520, é 5k, né? 5k de pedido de pontos aí eu tô com 3 e 200, né galera? Então vamos selecionar essa expedição aqui, ó, pode selecionar... Os caras podem ver que os meus tá... O Zequinha, a Raquel tá os piores ainda, né mano? Pra falar a verdade, porque os outros que eu ganhei eu ainda não consegui evoluir ele muito bem, né? Beleza galera? Então você vai fazer o seguinte procedimento, ó, vamos pular essa introdução aqui, tá? Beleza? Ó, quando a zumbizada vir, galera, você já vai meter bala com a Rambo aqui, tá? Ó, já mete bala, beleza? Rapidão e minimiza o jogo, tá galera? Minimiza o jogo, você sabe como minimizar o jogo, né galera? Beleza? Não demora muito, já volta, tá? Ó, ela já carregou de novo, beleza? Ó lá, a gente ativa essas habilidades dele aqui e minimiza o jogo de novo, tá? Beleza? Vamos lá? Não espera muito, só um tempinho, uns 5 segundinhos aí pra... Ó, a torreta carregar, né? Perfeito. A torreta carregou, solta de novo, né galera? Ó lá, perfeito, minimiza o jogo de novo, tá? E vai fazendo esse procedimento aqui, antes a gente cortava a internet, mas é só minimizar o jogo, olha aí, que a rotorreta e as habilidades dos personagens também voltam ao normal, né? Ó, deixa eu colocar essa habilidade aqui, Zequinha, nem precise minimizar agora, tá? Olha ali, outra torreta cantou. Olha aí, vamos lá. Tá dando nem tempo pra eles, tá galera? Ó, pouca ideia, mano. Bem, deixa eu minimizar aqui pra a torreta carregar toda, ele não tomar dano, né galera? Olha aí. Beleza? Atira. Sucesso até demais. Deixa eu colocar aqui, Zequinha, pá, e minimiza, tá? Minimiza ali. Não era nem pra eu ter demorado tanto assim, porque tava demorando o vi zumbi, né galera? Ó lá, a torreta já ativou de novo, tá? Minimiza, galera, minimiza de novo. Beleza? Vamos deixar carregar. Agora vamos lá. Nem precisa estar usando a habilidade deles, tá galera? Usa mais a torreta pra acabar com eles logo, tá? Senão ele vai acabar morrendo ali, ó. Toma. Beleza, ativa a torreta. Minimiza o jogo aqui de novo, certo? Então vamos lá. Colocar o... Aí, acho que já deu tempo. Ó lá, a torreta de novo. Beleza? Esses carinha aqui, eles tinham que morrer, tá galera? Ó, deixa eu colocar a torreta aqui de novo. E vamos lá, mais uma vez. Rapaz, foi fácil assim, galera? Rapaz, foi muito fácil, mano. Na moral, foi muito fácil, galera. Mano, eu fiquei impressionado agora. Foi muito fácil isso daqui. Vamos... Entendeu como é que funciona o bug? E aí, galera? Vamos sair aqui agora, tá? Caraca, mano. Que... Ah não, era pra eu receber a premiação. Ai, que burro, mano. Não acredito. Eu... Ah não, pra repetir. Não é que foi tão fácil, mano. Que eu fiquei... Nossa, velho. Olha, tá até... Entendeu? Eu fiquei até meio sem entender. A gente ganhou mesmo, né? Caraca, olha aí, galera. Vamos comprar aqui, ó. Né? Mas... Aê, garoto. Madison. Só que ela... Ela não é tão forte. Só vai ficar aqui agora, né, galera? Eu não sei se ela... É o contrato com ela, né? Deixa eu ver se ela tá aqui, ó. Cadê? Nil... Ah, não tinha ela ainda não, tá? Ó, super de nível. 49. Tá, não vou subir ela de nível não, tá, galera? Deixa esses cartazes aí pra gente poder estar utilizando em outro local. Pronto. Conseguimos ali um personagem novo. Ela fica aqui em cima, ó. Acho que ela vai aparecer aqui depois. Deve estar em outro local, né? Beleza? Então vocês entenderam aí, galera? Vamos ver se a gente consegue fazer mais um aqui, ó. Essa aqui tá vindo filtro. Vamos ver. 25. Vamos ver se a gente consegue fazer mais um aqui, ó. Né? 5.300. Dessa mesma forma, tá? Vamos lá. Mais uma. Caraca, foi muito simples, mano. Carabanas. Beleza? Vamos pular ali. E olha aí. Vamos lá. Vamos ver se essa aqui a gente consegue passar, né, galera? Vocês viram ali que a quantidade de pontos ainda tá superior, né? Ó, todos os zumbis. Minimiza. Beleza? Mano, não se preocupa com as habilidades dos carinhas ali em utilizar as habilidades deles, tá? Se preocupa só com a sua torreta aqui, galera. Ó, em atirar com a torreta, quando tiver pouco zumbi ali, você usa as habilidades. Porque se ficar muito zumbi ali em cima do... Do... É... Caramba, mano. Do... Do... Do carinha ali, mano. O primeiro, né? Esqueci o nome dele. Aí já era. É da game over. Ó, deixa eu utilizar essa daqui. Ó lá. O explosivo já explodiu ali atrás, esse pá, hein, mano? Esse pá já deu um tiro nele ali. Ele vai explodir. Tomara que o... É o... É o John Connor, né? O Connor. Ele não vai lá pra frente explodir na frente do inimigo, tá, galera? Ó lá. Ixi, ele explodiu, mano. Tá, galera? Eu tinha que ter... Se ele não tivesse ido pra frente, ó. Eita, agora já era. Essa daqui o problema foi o bombástico, né? Eu não vou nem... Vou deixar perder. Vamos de novo, tá, galera? O... O... O explosivo ali, o... O John Connor foi bem pra cima do explosivo, cara. Vamos ver se a gente consegue passar aqui, tá? Mais uma. Vocês viram ali, né, mano? O explosivo, o Zequinha, aquela habilidade do Zequinha, tá? Ele faz o explosivo... Ele faz o Cabu Terimon, né? Porém, infelizmente, galera... O... Deixa eu colocar aqui. Infelizmente, o John, ele tava bem na frente, né? Se o John tivesse pra trás, ele não teria morrido, né? Pela explosão ali, né? Beleza? Então, infelizmente, ali, essa eu não... Essa eu não ganhei, né? Deixa eu colocar essa daqui. Vamos ver se vai dar pra gente passar, né, galera? Certo? Se não a gente vai de novo, né? Beleza, mano? Considere deixar o likezão aí pra fortalecer, tá, velho? Tá curtindo aí? Ah, não é que passamos, galera? Mano, tá muito fácil, cara. Na moral. Mano, eu tô surpreso, galera. Aqui tá muito fácil, mano. Eu pensei que eu não ia passar essa daqui. Eu pensei que eu não ia passar essa daqui, não, velho. Caraca, que legal, que legal, que legal, que legal, que legal. Gostei, hein? Mano, vamos lá, mais uma vez. Deixa eu ver aqui. A gente ganhou a premiação. Vamos ver se a premiação tá vindo pra cá, né, galera? Ah, e respondendo, né, galera? Ah, toma cuidado que a premiação não vem pra cá. Olha lá, a sua extração, né, ó. Ela apareceu aqui. Quem foi que falou isso na live? Você tem que se atentar a isso aqui, ó. Tem caixas que você ganha a premiação diária, que aumenta a sua recompensa diária. Então, realmente, você não vai ganhar a premiação, né? Ela vai aumentar esses esforços aqui, ó, tá? Então, não é que não vem, né? É, não vem. Ela vem quando na premiação diária. Você aumenta ali os níveis, né? Deixa eu ver se a gente consegue mais algum contrato aqui, tá, galera? Se não deixou o likezão, já deixa o seu likezão aí, tá? Tá, isso aqui vai aumentar, acho que é a habilidade do Zequinha, tá, galera? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, é só do Zequinha mesmo. E desse daqui, né? Cara, esse ele tá no level 15 de 20. O Zequinha tá ajudando bastante por hora. Deixa eu ver se ele vai evoluir bastante. Cara, eu vou arriscar nesse daqui, tá? Como ele é raro, né, galera? Eu quero evoluir esse daqui. O Zequinha... O Zequinha que me perdoe. Vamos lá, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra ver se a gente consegue mais um, cara. Gostei desse daqui, hein? Muitos quadrões... Ah, agora ficou muito pesado, né, galera? 6K e 10. Será que dá certo? Vamos ver. 6K e 100. É 100, nossa, mano. Mas na outra... Na outra expedição ali eu consigo fazer também, né? Que tá no nível muito inferior. Vamos ver se a gente consegue aqui, hein, galera? Mano, se a gente passar dessa daqui vai ser sucesso, hein? Tá muito forte, tá, galera? Tá muito forte. Olha aí. Vamos acionar até o final, tá? Tá aparecendo aí a base de vazão de level 4 lá, né, galera? Não consegui nem ver onde eu tava colocando o gerador e consegui entrar na parede de level 4. Foi isso aí, né, galera? Na moral, não foi não? Quem tava na live aí viu, ó? Pronto, ó. Vou colocar ali. Só minimizar o jogo, tá? Vai minimizando o jogo aí. Vou trazer umas gameplay aqui, ó, dessa... Dessa galinha ali, ó. Raidei. Sei lá como é que é. A fazendinha. Tá, gostei, gostei. Eu gosto do jogo, assim. Tá, vamos ativar esses aqui agora, galera. Ó. Tem que ser rápido, né? Pro Conor não ficar tomando dano ali, né? Nem pra eu ter feito isso e ativado essas habilidades não, tá? Só foca no canhão, ó. Né? Aí quando eu tiver pouco zumbi assim, ó, aí você usa essa habilidade, ó. Beleza? Vamos lá. Quando não tá acertando, né? Não tem zumbi ali acertando ele. Porque o problema é ele, cara. Se ele morreu ali, os ossos de trás ali, vai ser difícil você manter a horda, né, galera? Olha, ele já tá morrendo, já, ó. Acho que essa aqui vai ser complicada pra ele, ó. Eita, ai, caramba. Eu não me demorei pra minimizar o jogo, cara. Eu cliquei aqui sem... Ah, mano. Tá vendo? Tem que ser rápido, galera. Vamos ver se a gente consegue passar, né? Mas com o Conor ali fora de... Olha lá, já. O Conor já ficou... Já ficou fora. É demais, né? Pronto. Vamos lá. Minimizou. Se eu não tivesse buscado ali, talvez ele durasse mais uma horda, né? Vamos ver se só com esses dois aqui eu acho bem difícil. Mas a gente passou também agora dessa forma, né? Vamos lá. Olha lá, coloca a torreta. Olha lá, veio mais um, tá, galera? Vamos fazer a eliminação dele antes dele chegar aqui. Deu certo. Perfeito. Vamos minimizar. Será que, mano, vai vir inimigos potentes agora, tá, cara? Eu não sei se a gente vai ter que passar isso daqui, não. Mas você viu que foi moscada minha ali, né, galera? Ó. Beleza. Minimiza. Não vou moscar de novo, não. Nem usar habilidade. Tá muito fácil, cara. Tá muito fácil. Será que é porque eu... Mano, será que é porque eu colei pasta, galera? Porque eu colei pasta, né? Antes. Olha aí. Não, não. Tá fácil assim, não. Vamos lá. Nossa, agora ele já era, tá, cara? Agora ele já era. É porque eu colei pasta, né? Eu fui, fiz aqui, fiquei colando pasta nos bugs ali. Mas acho que não interfere nada, não. Vamos lá. Eita, pega. Diminui isso aqui. Cara, se a gente passar por essa daqui, vai ser insano, tá? Porque eu acho que essa é a última horda, beleza? Vamos lá. Já carregou o canhão. Aguenta aí, ô jovem. Zequinha, você consegue, mano. Deixa eu diminuir rápido aqui. Tá? Se eu conseguir derrubar um daqueles ali, vai ficar... Mano, vai ficar só um carinha. Vai ser osso, tá? Provavelmente eu conseguiria ter passado essa daqui, galera. Se eu não tivesse demorado ali pra trocar pro Connor, tá? Olha, ele vai morrer, né? Morreu, 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 morreu. Mas provavelmente eu teria conseguido ali, né, galera? Mas eu vou finalizando por aqui, pro vídeo não ficar muito longo. Acho que vocês já entenderam como é que funciona o bug, né? Agora eu vou tentar essa horda aqui de novo, né? E lá no outro mapa que liberou quando você evolui o QG para o level 2, né, galera? Então, esse bug aí, comenta, tá, galera? Mas como é um bug, assim, que provavelmente a Kefiro não terá como corrigir esse daqui, porque é só minimizar o jogo, né? Eu vou tentar nesse daqui também, tá? Tem umas premiações legais aí, beleza? Espero que você tenha curtido as premiações aqui. Cara, eu tô precisando muito disso, mano, pra evoluir a van. Nossa, é que ente, cara. Eu vou evoluir a van aqui, ó. Eu tô precisando de 20. Eu já deixei uns produzindo ali, eu tava faltando esse daqui. Sucesso, então, tá? Beleza? Então tamo junto, galera. Obrigado pela sua presença e audiência aqui no canal. Um grande abraço e fui! Valeu! Tchau, tchau! 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 Obrigado.